continuar perseverando para que você possa continuar seguindo na sua caminhada, exatamente, entendeu? E aí, Edinho de novo? Caralho, gente, e aí, Xande? E aí, Xande? Por que tá com esse nome Edinho aí? Por que você falou Edinho? Você falou Edinho aqui, mas, Xande, fala aí. Fala. De onde vem essa criatividade de criar, assim, vídeos? Porque, assim, você acorda de manhã, do nada, assim, vem assim, poxa, vou fazer esse vídeo porque acho que esse aqui vai ser legal. Então, essa criatividade não vem só de mim. É claro que tem vídeos que eu fiz porque, entendeu? Eu, não, vou fazer isso, vai dar certo. Sim, tem. Mas vou ser sincero a você que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, são vídeos que eu pego de alguém que fez, e, Xande, vou fazer também que vai dar certo. E é assim, entendeu? Você olha assim, Xande, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo. Ah, ele é muito criativo. Não, pô. Com certeza, alguém já fez, entendeu? Ele viu alguém fazendo aquilo e absorveu essa ideia para si, né? Para o seu perfil, eu vou fazer isso aqui também. E dá certo. É tipo, pode ir, entendeu? Então, muitas das vezes, os vídeos que eu faço é porque eu vi pessoas que já fizeram, entendeu? E, não, vou fazer também, vai dar certo. Também tem vídeo que é eu mesmo que crio, eu mesmo que faço. Não, vou fazer isso aqui. E também dá certo, entendeu? E, por isso que vem essa criatividade, cada coisa que você vê aí no meu perfil aí, que... E a mente é assim de influencer? Como assim? Como você pensa em suas metas, assim, para influencer? Depois você vai falar suas metas aí para jogador. É, então, minha meta para o influencer, cara, é... É ganhar uma pessoa por dia, pelo menos, já estou feliz demais. Se eu conseguir conquistar uma pessoa por dia, mano, já é um... Poxa, é saber que aquela pessoa se agradou de mim, entendeu? E levar muita alegria, né? Esse é o meu objetivo, é ser reconhecido, entendeu? Não sei quando vai acontecer isso, não sei o dia, não sei a hora, entendeu? Também... Ah, a gente fica ansioso. Fica, vou ser orgulhoso. Fico. Fico muito ansioso. Quando vai chegar? Ah, a gente sabe que não pode. Mas se você alguém chegar, se eu chegar para você falar assim, você é ansioso para ter sucesso? Se você falar que não, você vai dizer na sua cara, você está mentindo. A pessoa quer ter sucesso na vida, né? Você quer ser famoso? Você quer ter milhares de seguidores? E você chegar para mim e falar, ah, é tudo no tempo de Deus. Ah, eu não quero agora não, estou novo ainda. Não, é mentira, entendeu? É no tempo de Deus? Sim, sempre vai ser. Tudo que a gente fizer é no tempo de Deus. Só que você tem uma ambição de chegar lá. De buscar, de correr atrás. E eu busco isso, eu tenho essa ambição. Eu quero ter meus milhares de seguidores, eu quero ser reconhecido, eu quero chegar as pessoas, olhar para mim na rua e ver, caraca, olha o Xande. E por que eu falo isso? Porque quem visita o Xande é mais como humorista, né? Está lá, a pessoa não reconhece como jogador, já jogou no asa, penedência, né? Hoje em dia as pessoas já não me conhecem que eu sou jogador, que eu já fui, que eu tinha esse sonho. As pessoas já me conhecem como o Xande, ah, ele faz vídeos engraçados, humorista, digital influencer. Hoje em dia as pessoas já me conhecem assim, né? Me conhecem não, me conhecendo, porque eu não sou ninguém ainda, cara. E eu nunca vou ser ninguém, né? A gente não é nada, cara. Mas para Deus isso é muita coisa. É, somente para ele. Somos importantes. Entendeu? É colocar a nossa barba de molho, não sei se você já sabe o que é isso, né? Não, olha, doideira. Eu aprendi isso aqui. Eu sou evangélico, gente. Eu sou evangélico, né? Vamos conversar aqui um pouco. É com a igreja, católica. Não, não sou evangélico. Não, aquele mesmo. Você é o quê? Católica. Que igreja? Não, você é o quê? Evangélica. Que igreja você já viu aquele mesmo? Católica. Já. Já. Então, eu tenho minha religião, eu acredito muito em Deus, eu carrego comigo uma fé tremenda. Entendeu? Sou evangélico. E, tipo, barba de molho eu aprendi na minha religião, né? E, tipo, a gente colocar a barba de molho significa você ser humilde. Entendeu? É você saber ouvir, saber tomar a posição certa. É não deixar o orgulho tomar conta de você. Será que aquele salmo 133, como desce pela barba de arão, será que é por conta disso que é essa questão aí? É isso aí. Ah, ele tá por dentro aí, ó. Ele tá por dentro. Entendeu? É você... Falou de uma área que... É você reconhecer que você não é ninguém, cara. É você... É se colocar em uma posição... Eu não sou nada. Não sou ninguém, cara. Entendeu? Eu nunca vou ser ninguém. Eu sou um miserável pecador. É... E eu carrego isso comigo, entendeu? Sou um miserável pecador. Quantas falhas, quantos erros, quantos pecados a gente carrega aí, né, cara? A gente faz. Entendeu? Então, é você sempre reconhecer isso, que você não é ninguém, cara. E um dia, quando Deus permitiu você estar lá em cima, entendeu? Conquistar... É... Todas as conquistas que você sonhou, todos os seus sonhos... Você vai olhar pra cima e dizer gratidão, né? É. É você olhar pra Deus e... Meu Deus, muito obrigado por isso. Mas sempre reconhecer que você não é nada. Isso. E ele é tudo, né? Mesmo você tendo isso tudo, toda essa riqueza, toda essa fama, todo esse dinheiro, todo esse público, é você reconhecer que você não é nada. porque quando você chega dentro de casa, entra lá, você tá sozinho, sem ninguém. E aí? Entendeu? Você... Ao mesmo... Você tem todo mundo aqui, ó, pra você conversar. É cada mensagem, várias mensagens chegando. Chegando. Pra você... Mas você tá em casa sozinho, sem ninguém.